Com o dólar chegando a 4,60, as coisas ficam mais complicadas para quem queria montar o seu primeiro PC Gamer ou comprar uma nova peça, uma nova placa de vídeo para jogar no seu PC atual. E é por esse motivo que hoje, ao invés de trazer uma placa de vídeo de mil reais, um CPU com muitos núcleos, nós vamos baixar o patamar de performance para algo mais acessível dentro da realidade de muitas pessoas. Eu estou falando do Atlon 3000G, um CPU recente da AMD, foi lançado aproximadamente uns 4 meses atrás. Nós temos aqui um CPU de 2 núcleos e 4 threads, com arquitetura Zen de primeira geração, 14 nanômetros a sua litografia. Ele custa hoje no mercado brasileiro cerca de R$290,00 e ele conta com uma boa GPU integrada chamada Vega 3, que é capaz de rodar alguns jogos mais leves, jogos de e-sports, jogos de futebol, jogos mais antigos e até mesmo alguns jogos pesados, sabendo configurar a resolução e sabendo configurar os gráficos. Apesar dele não ser um CPU exatamente dedicado para isso, uma máquina PC Gamer, ele traz essa possibilidade. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo, até onde o Atlon 3000G consegue ir sozinho em jogos, sem o uso de uma placa de vídeo. Vamos lá conferir. Esse vídeo é um oferecimento do headset Zanova Juturna, mais um produto Galaxy de boa qualidade, que conta com ajustes de altura, design giratório das conchas e um bom acabamento. Confortável e prático de ser transportado pela possibilidade da remoção dos cabos, possibilita o uso também em smartphones. Saiba mais pelo primeiro link na descrição. Esse aqui é o gabinete dos testes, é um Lactec Streamer, montei aqui com uma placa-mãe B450M Gaming da ASUS, já tem review aqui no canal, estou usando o CoolerBox e 8GB de memória, que é um setup bastante simples, mais acessível aqui no mercado. É muito importante que quando a gente vai usar gráficos integrados, seja da Intel ou da AMD, para você ter um melhor desempenho, você tem que usar dois módulos de memória, fazendo dual channel. Enfim, fonte de 500 watts, e esse aqui é o novo gabinete de testes que eu vou trazer com CPUs AMD básicos. E eu tenho aqui um outro gabinete que eu estou montando, que eu vou trazer testes e CPUs Intel mais básicos, como o Core i3 e o Pentium, ok? Então, sem mais enrolação, vamos ao nosso teste, vamos lá mostrar para vocês como é que ficou na área de trabalho. Rapidamente, então aqui na área de trabalho, vocês estão vendo o resumo do processador da sua GPU gráfica integrada, ele está em estoque, e dos 8GB de memória que eu estou usando, eu aloquei 1GB para o chip gráfico integrado, ou seja, ficamos com 7GB no sistema. E mesmo que o jogo acabe precisando de mais memória, ele vai acabar alocando na memória RAM do sistema, de qualquer forma, ok? Se a gente tiver alguma limitação... O cara está rodando aqui, velho. A gente pode colocar 16GB de memória, mas acredito que os jogos que eu pretendo rodar, que são jogos leves, com 8GB de memória a gente consegue se divertir, ok? Eu estou tentando entender porque tem esses caras girando aqui, cara. Bom, vocês estão vendo, pessoal, que o CSGO, que é um dos jogos mais jogados do mundo, sempre fica ali um dos mais jogados da Steam, e eu estou muito noob porque já faz muito tempo que eu não jogo, ainda consegue rodar bem, ó, você vê, ó, uma GPU integrada, sem overclock, rodando na casa dos 60, e nós estamos em Full HD. Olha aí, ó, Full HD, gráficos no mínimo, se você quiser mais quadros, você pode reduzir a resolução, ou fazer o overclock, que é o que eu vou fazer nesse momento. Observe que nós estamos com a GPU a 1100MHz, o CPU a 3500MHz, eu vou fazer o overclock pelo software da AMD, o ResiMaster, onde eu criei um perfil aqui com o clock a 3900MHz no CPU e 1600MHz na GPU. Lembrando para vocês que o overclock é algo que pode não dar certo, tá? Então faça com cautela se você for fazer. Observe que agora a gente roda com mais margem, e o frame rate tende a ficar melhor, porque tanto o processador quanto a GPU integrada estão mais folgados aqui no jogo, né? Então a gente começa a ver taxas de quadros ali na casa dos 80, 90, dependendo de onde a gente vai, e tem cara que está me matando várias vezes já aí, cara. O interessante do Atron é que ele é um processador que tem chip gráfico integrado, e você consegue montar uma máquina básica sem ter placa de vídeo, ou seja, pagando muito pouco, 300 reais no CPU, você consegue jogar um CS, cara. Tipo, para o cara que só quer jogar um CS dessa forma aqui, casual, sem se preocupar muito com altas taxas de quadros, é possível. É perfeitamente possível, né? E aí, se você quiser fazer um futuro upgrade, você tem como você fazer isso. Porque o Atron, ele é um CPU AMD do Sock Shame 4. Nossa, cara, eu nunca consegui matar esse cara, não é possível, velho. Então... Ah, Lucas, eu quero colocar depois uma 1660, uma RX 570, você pode colocar uma Ryzen 5600, você pode colocar um 3600, enfim, aí vai do seu bolso, né? O quanto você quiser colocar. Eu estou atirando aqui, andando, cara, nada a ver. Ó, deu um headshot lindo agora ali. Então, ele é uma porta de entrada para CPUs melhores. Aqui no canal tem, inclusive, o teste de um 1600 com uma RX 570. É um excelente kit custo-benefício. É um CPU que você paga aí na casa dos 550 reais. E tem seis núcleos. Ele é muito superior a um Atron. O Atron realmente é para um cara que quer montar algo básico. Não para um cara que quer futuramente colocar uma placa de vídeo aqui. A não ser que você troque o CPU. Porque o Atron, para a placa de vídeo dedicada, é bastante limitado, pessoal. Bastante mesmo. Rodando aqui o PUBG Lite agora, novamente na resolução Full HD. A gente consegue uma taxa de quadros ali nos 47, que é pouco para esse tipo de jogo. Mas sempre tem a possibilidade da gente fazer o overclock ou reduzir a resolução. Vou mostrar para vocês. Eu estou rodando com tudo no mínimo já. Tá? Tudo no mínimo em Full HD. Ele fica sem fronteiras aqui porque eu quero que ele fique em modo janela para eu poder alterar ali. Continuando falando no assunto do teste anterior. Se você já vai montar um PC com uma placa de vídeo, ah, eu quero comprar uma RX 570, quero comprar uma 1650 Super, 1650, 1660, RX 580. São placas bem populares. Minha recomendação, não compre com o Atron. Compre com o Ryzen 5 1600 AF. Você vai pagar uns 550 reais. É um pouco mais caro, mas é um CPU de seis núcleos. Ele já vai te garantir uma performance, uma estabilidade muito melhor. O Atron, ele vai limitar a placa de vídeo. Ele não usa a placa de vídeo no seu máximo potencial. Ela vai ficar rodando em X4 PC Express. Ela já começa a ser limitada por aí. E o segundo fator é que é um CPU de dois núcleos. Ele é um CPU simples. Até para coisas mais básicas aí do dia a dia, ele é um CPU simples. A proposta do Atron é justamente você poder gastar pouco e já montar uma máquina com vídeo. Porque, por exemplo, o 1600 não tem vídeo integrado. Você precisa obrigatoriamente ter uma placa de vídeo. Um 2600, a mesma coisa. Um 9400F, a mesma coisa. Um 3600, a mesma coisa. E aí o cara consegue pagar 300, então. Tem um dual-core. Futuramente, ah, posso colocar um outro Ryzen. Pode, perfeitamente, na mesma placa. Dá até para você fazer o overclock. Se você optar por colocar aqui uma placa B450 como eu coloquei. Certo? Em relação ao seu antecessor aí, nós temos um CPU que tem uma frequência maior. O Atron 200GE que eu testei aqui no canal em diversas oportunidades. Eu vou deixar os vídeos listados na descrição. Ele tinha um clock de 3.2. Aqui a gente vê que o clock padrão é 3.5. E eu meti o overclock e tomou 3.4. O Atron 200GE também era possível fazer o overclock, tá, pessoal? Eu já mostrei para vocês aqui no canal. Perfeitamente possível. Eita, pega. Eita, pega, cara. Peraí, peraí, peraí. Nossa, cara. Deu lag. Caiu para 36 quadros quando eu olhei para a cidade, mas mesmo assim eu consegui matar e tem mais um. É tudo bote esses caras aqui, certeza. Bom, você vê que a situação fica complicada em Full HD. Vamos tentar fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, colocar em tela cheia. Vamos baixar a resolução um pouquinho para 720p. Mas agora, quando a gente olha para a cidade, ó, tá vendo? Cai para 86, então ele tem margem para a gente conseguir rodar. Dá para se divertir. Passando aqui agora no jogo Fortnite. Outro Battle Royale aí bem famoso também. Grátis, assim como o PUBG Lite. Eu confesso para vocês que eu não tenho muita experiência aqui, então apenas para mostrar a performance para vocês. A gente está vendo que, infelizmente, nós vamos passar a dificuldade também, né? Afinal, não temos uma placa de vídeo. Mas eu vou tentar jogar, né? Você vê que o Form Time não está muito legal. Fica oscilando bastante ali, né? Bom, se eu cair nas casas aqui, é certeza que eu já vou morrer, então... Não sei. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Eu nem lembro como é que joga esse jogo. Mas vamos lá, cara. Vamos cair aqui. Deixa eu abrir um buraco para mim aqui. Pegar umas madeiras. Porque eu não lembro como é que usa as madeiras, né? Eu vou tentar não acreditar que eu consegui matar a pessoa com isso aqui, cara. Eu não acredito nisso. Que a pessoa conseguiu morrer para mim, cara. Tem que ser muito nu para eu morrer para mim, que eu não sei nem jogar o jogo. Bom, pessoal. Na prática, a gente está rodando em uma resolução abaixo do Full HD. Apesar de ele até mostrar que está em Full HD. Mas está aqui, a resolução 3D menor, né? Enfim, dá para jogar, cara. Dá para se divertir. Até chegar a pegar um frame rate bem alto em certas situações. Por exemplo, aqui, ó. Que não tem muita coisa, né? Estou com munição insuficiente. Deixa eu pegar essa arma aqui e ficar mais preparado, então. Então, dá para se divertir. Aí você pode vir aqui e fazer o overclock que eu falei para vocês. Obviamente... Eu não fiz overclock. Vou fazer agora. Clicando aqui. Obviamente, Isso vai variar de chip para chip. Nem todos vão conseguir as mesmas frequências. Mas agora a gente tem uma margem melhor. Dá até para melhorar um pouquinho os gráficos, né? Como a gente já está acima de 60. Sei lá. De repente, a gente pega aqui E aumenta um pouquinho essa resolução, cara. Para um 70%. O jogo já fica mais bonito. Mantém acima de 60 quadros. 73, ó. Ficou mais ok. Caramba, cara. Que merda é essa? Eu estou preso aqui, cara. Ainda bem que a pedra destrói com os meus dias. Então, é uma alternativa. A gente conseguiu jogar melhor. Ainda fica ali oscilando o frame rate. Mas o overclock para esse tipo de processador, para quem vai jogar esses tipos de jogos aqui, é uma coisa importante, né? Queira ou não. Ajuda muito. CPU fraco, simples. O overclock faz muita diferença. Diferente de um CPU muito rápido, você faz um overclock, muitas das vezes nem faz diferença. Para uma situação assim, cara, com certeza faz. Acho que a gente não consegue pegar esses carros aqui, né? Não consegue. Vamos agora fazer um teste de um jogo realmente pesado, que é o GTA V. E olha só. A gente está rodando aqui na casa dos 43 quadros. Eu sei que muitas pessoas que jogam no PC não gostam de jogar abaixo dos 60, mas considerando que é o GTA, né? Que é um jogo bem pesado. Só que ele é um pouquinho mais antigo. Rodando em Full HD, tudo no mínimo, até que está rodando bem, né? Convenhamos aí. Eu já coloquei o overclock direto aqui, eu nem considerei rodar em estoque. Para a gente já mostrar a melhor performance. Agora vamos começar com a explosão de tudo aqui, ó. Rodando aí, ó. Ainda assim, vamos nos 30 quadros, que é uma alternativa, né? Visão de cima. O jogo pesa bastante. Tanto para a placa de vídeo, quanto para o processador. O GPU vai ficar sempre 99, 100%. Explodiu o helicóptero dos caras aqui. Causando o maior caos na cidade, né? No modo diretor. Então, esse é o modo que a gente consegue testar bem. Tanto o processador, quanto a placa de vídeo. E aí, se você não se importa em jogar 30, você vê, é uma alternativa, cara. A gente está com um processador que custa 300 reais. E ele está fazendo isso sem placa de vídeo. Inclusive, até quero dar uma dica para vocês. Mas, mesmo em placa manhã 320, você consegue usar a memória RAM em overclock. E o overclock da memória RAM também vai aumentar a performance aqui. E hoje, pessoal, eu coloquei 2,4 centos, porque é o kit que as pessoas mais utilizam aí, né? É um kit bem baratinho. Mas, o kit 3.000 MHz vale bastante a pena já. Você acha um kit de memória de 4GB, 3.000, praticamente no mesmo preço da de 2.400. Ou você pode pegar de 2.400 também, se aventurar no overclock, se for do seu objetivo, né? Se você tiver tempo para estudar, para pesquisar sobre o assunto. E aqui estou usando 8GB. 8GB é pouco, a gente não tem tanta folga, assim. Você pode ver que ele está usando 5.300 no sistema e 9.800, quase 1GB de RAM, que é algo que a gente colocou para o chip gráfico. Então, a gente está já no limite ali, né? E 16GB de RAM hoje, se você puder colocar, coloque. Aí você fica tranquilo de memória, não precisa mexer mais. Obviamente, é mais caro que 8 apenas, né? Ok? Bom, deixa eu fazer um teste agora focado aqui no 60. Acredito que se a gente baixar aqui o jogo para 720p, acredito que a gente já faça pelo menos mais próximo de 60, né? E agora fazendo aqui na casa dos 57 quadros, né? Vamos vir aqui no meio da bagunça. Ih, rapaz, não era para eu ter caído aqui. Será que eu consigo subir aqui? Acho que eu não consigo, né? Consigo, rapaz? Eu acho que eu consigo. Olha, você vê, ainda continuou pesando, cara. Então, você vê, cara, é um jogo pesado. Estamos rodando sem placa de vídeo, então o que a gente conseguir está ótimo aqui, né? Não espere muita coisa, não. Pelo menos dá para se divertir, ó. A gente conseguiu manter acima de 30, né? O frame time está estável dentro dessa nossa possibilidade, né? E está aí mais um jogo que a gente conseguiu pelo menos se divertir aqui. Se você não é muito exigente, dá para jogar. E quando a gente sai da bolha dos jogos novos e começa a olhar para trás, nós vemos que tem grandes jogos que podem rodar mesmo em hardwares mais humildes como o nosso aqui. Eu estou aqui no Battlefield 4. Inclusive, eu jogo mais o Battlefield 4 do que o Battlefield 5 e o Battlefield 1. O Battlefield 5 seria impossível aqui porque é muito pesado para a placa de vídeo. E para o CPU também, ele exige um CPU de 6 núcleos para rodar com estabilidade. Conforme eu já mostrei em diversos testes, até dá para rodar com 4 núcleos, mas dual-core passa mal no Battlefield 5. Mas não no Battlefield 4. Olha aí, pessoal. O jogo de 2013, que ainda tem muitos servidores, tem muita gente jogando o jogo ainda. Rodando aí com margem no processador, o CPU não fica em 100% o tempo todo. E, cara, a gente está rodando com uma GPU integrada. A gente está aqui quase em Full HD, 900p. Tudo bem, rodando no baixo, mas 900p, cara. Quase no Full HD e rodando em 60 ou próximo disso. Interessante. Eu já deixei o Overclock aqui para ajudar o processador. Para você ver, cara, é uma possibilidade, né? E tomei do sniper ali. Eu estou jogando aqui o Gun Master no Battlefield da Depressão, servidor BR. Tem bastante gente aqui jogando. É um servidor que eu sempre jogo. E está aí, ó. Por que não? Tem muita gente jogando ainda. Para quem curte o BF aí, ó. Põe a cara aí. Ih, morri, cara. Para quem curte o BF, não se importa jogar com gráficos mais simples. É uma opção. Você vê que o hardware está bem tranquilo. Uma temperatura boa. Aí no nosso gabinete fechado. E muito em breve eu vou trazer um vídeo aqui no canal mostrando para vocês o setup aqui do canal, né? As máquinas, as bancadas de testes que nós temos aqui, porque elas tiveram alterações. E agora, nesses PCs mais básicos, eu vou montar direto em gabinete para vocês, tá? E acabei morrendo. Essa arma aqui é horrível, cara. É que é conforme a rotação, né? Vai passando de arma aqui. Mas está aí apenas mostrando para vocês que dá para você jogar um Battle. O 5 vai ficar muito difícil. O 1 também muito difícil. Mas o 4 é possível. Novamente, pessoal, quando a gente sai da tria de GTA, Battlefield CS, a gente olha para um mercado muito maior de games e... Para o Evil, é um jogo muito bonito, cara. Muito incrível. Já joguei quase todo ele aqui. Estou começando a história novamente para vocês. Jogando com o controle da Xbox, que é onde eu acho que tem a melhor experiência nesse tipo de jogo. Plataforma, puzzle. Rodando a 30. Por que não? Eu estou rodando em Full HD aqui com os gráficos no máximo, cara. Vocês vão ver um pouquinho do jogo agora aqui, ó. Basicamente, ele é um bonequinho de LAN que vai se desenrolando conforme a gente anda. Cara, é lindo demais esse jogo. Aí a gente pode jogar a corda, usar ela para subir nas plataformas que vêm adiante, ó. Forme time liso, rodando a 27, 28 quadros. E agora tem gente que vai infartar. Meu Deus, eu dou no 30. Por que não? Não vejo problema nenhum rodar um jogo desse a 30. Ainda mais com o controle, né? E aí a gente vem, ó. E usa a nossa LAN. Aqui ele desenrola mais. A gente continua andando. E vamos embora, ó. Inclusive, o jogo 2, dá para você jogar co-op com duas pessoas. É muito legal isso, cara. Um jogo simples de puzzle para você se divertir. Aí, ó. E... Opa! Deixa eu mostrar para vocês como é que eu estou rodando, cara. Esse é um jogo que, putz, cara, dá vontade de se desligar o Afterburn e se divertir. O HD máximo. Aqui, ó. Texturas no high. Ah, Lucas, faço questão de rodar em 60. Ok. Vamos ver aqui um 720p. Acredito que já faça pelo menos próximo disso. Tá aí, ó. 58. 70 quadros. Eu preciso fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. É aqui em cima, na verdade, né? Sobe aqui. É aqui. E... Vamos lá. Ok. E aí, ele vai lembrando as histórias, aí, capturando as histórias. Isso é muito interessante, cara. O jogo tem uma... Uma trilha sonora muito bonita. Às vezes a gente deixa de jogar jogos incríveis como esse aqui. Muitas pessoas nem sabem, né, que tem esse tipo de jogo pra gente jogar. Olha que... Opa, pera aí. E aqui eu tô dando essa alternativa pra vocês. Olha que legal. Ó. Pera aí. Agora vai. Não, não, pera aí. Sobe, sobe. Baixa. Vai. Show de bola, né, cara? Muito legal. Agora eu vou mostrar uma outra coisa que vocês podem fazer com um hardware simples como um Atlon. E eu estou falando dos emuladores. Eu estou aqui no Semu, que é o emulador do Nintendo Wii U. Estou jogando Mario 3 The Road. Um jogo incrível. Muito legal, cara. Horas de diversão garantida. E principalmente você jogar com a família. Com crianças. Né. É um jogo muito bem feito, cara. Grande pra caramba. Estou no último mundo já, o da estrela. E a gente sabe que os Rising, né, eles ainda não têm um desempenho muito bom em emuladores desse tipo aqui. Mas as coisas têm melhorado. A gente observa que o frame time tá ok, né, não fica travando tanto. Mas ele não fica cravado nos 60. Ele dá umas osciladas, o que não chega nem a ser um grande problema, cara. Dá pra você se divertir. Quase cair. Dá pra você se divertir sem problema nenhum num jogo desse aqui, cara. Dá pra jogar até quatro controles. Eu mesmo jogo de dois controles aqui quando venho as crianças. Eu vou mostrar pra vocês um pouco mais aqui desse jogo, ó. E aí você pode pesquisar como é que configura o Semu aí. Tem muitos vídeos, né. Eu tô no mundo do espaço. Então deixa eu pegar a minha nave espacial aqui. Vou mostrar uma fase pra vocês que é mais rápida. A gente tem que ficar correndo na fase. Então já mostra um desempenho legal que é essa fase aqui, ó. Deixa eu trocar e colocar aqui o Luigi. Luigi Tech. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha pininha branca. Eita, errei, errei. Agora foi. E aí, ó. Estamos no espaço. Rodando bem. O emulador. O jogo do Nintendo Wii. A gente não precisa se restringir ao Mario World, cara. Tem Mario Kart. Tem Donkey Kong. Meu, tem muito jogo, cara. Quer dizer, o cara do PC nem tchum. Olha aí, rodando bem no Atom, cara. Num CPU de 300 reais. A gente tem condição de rodar um joguinho legal desse aqui, ó. Sem nenhum problema. Deixa eu ir pra uma outra fase pra vocês verem a performance. E eu jogo de platinar, cara. Eu pego todas as estrelas. Todos os carimbos. Né? Olha só. Isso aqui é nostalgia pura, cara. Pra você lembrar dos velhos tempos. É pra você jogar Zelda. Meu, Zelda, cara. Vocês têm noção, cara? Sai, 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 sai. Esse bichinho tão bravo, cara. Ó que legal agora, ó. Ó. Super Luigi. Luigi gigante. E vamos mergulhar aqui agora, cara. Fala sério. Não é legal um joguinho desse aqui? Aí, ó. Certo? Sobrando bastante na placa de vídeo, no processador. A gente não precisa nem fazer o overclock, cara. Vai de boa aqui. Sai, 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 sai. Sai, vocês são chatos. Ó. Já foi lá na trave, hein. Tô rodando aqui, pessoal. O PES 2020, a versão demo, em Full HD, com os gráficos no mínimo. Aliás, em HD, perdão. Com os gráficos no mínimo. É um jogo um pouquinho mais pesado, né? Mas, se você se preocupa em rodar a 30 FPS, você consegue ficar sem tantas oscilações. Mas, se você deixar acima de 30, você vê que ele vai ficar ali, ó, 50, 51, né? Então, perfeitamente possível de você se divertir aí. E mais um jogo, né? Inclusive, recente. Aí, toquei errado. Não era pra fazer isso, não. Ele tá com uma câmera diferente aqui do que eu costumo jogar. Então, eu não consigo me movimentar muito bem. Mas, também, não vou nem me preocupar muito em mexer na câmera e ficar mexendo o saco, configurando. Jogo menos e me estresso mais, né, pessoal? A real é essa. Péssimo passe, cara. Tô jogando no automático. Meus controles aí. Ih, rapaz, tava voltando. Pessoal, agradeço a audiência de vocês. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo. Pra quem, de repente, tinha interesse aí de... Comprar um Atron. Pra que as pessoas saibam que é possível jogar. Que é possível se divertir mesmo com o CPU tão fraco. Que não é o foco dele. Mas, dá pra você fazer isso, né? E aí, estando dentro da plataforma M4. Ah, futuramente, quero colocar um CPU melhor. Você consegue colocar um 1600. Você consegue colocar um 2600. Consegue pôr uma placa de vídeo melhor. E aí, você vai ter um PC Gamer mantendo a mesma placa-mãe. Mantendo a mesma memória. Vai gastar pouco, né? O Atron é uma porta de entrada. Teste interessante aí pra vocês, né? Com vários jogos. E vamos pra linha de fundo aqui. Olha o gol, quer ver? Rapaz, eu ia tocar pro cara, não era pra fazer isso. Tá bom, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço. E até o próximo teste.